Salve, pessoal! Hoje vamos fazer um vídeo aqui um pouco diferente, mostrando um pouquinho da editora, beleza? E também falando um pouquinho dessa coisa do Paulo Guedes, essa safadeza, tá ligado? Mano, quantos caras sempre falavam de Paulo Guedes, ah, a salvação não é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes, tá aí a salvação, né? Que quer tirar a isenção dos livros, que, pra quem não sabe, os livros não pagam PIS, PASEP, COFINS, né? É uma forma da literatura ficar um pouco mais barata e viável, ou menos inviável, porque nesse país aqui, você tem uma editora, você tem um trabalho literário, você tem uma distribuidora, tudo que mexa com informação, com livro, com cultura, já é super taxado, né? Pra quem não sabe, a gente paga 55% com uma distribuidora, 50% com uma distribuidora, pra poder um livro ir pro seu lugar e a pessoa poder comprar, né? E o mais louco de tudo isso é que o autor fica com 10%, eu sei porque, além de ter editora aí, a Comic Zone junto com o Tiago Ferreira, e além de ter a Celo Povo, eu também sou autor, e a gente fica com 10%, sempre de uma planilha de Excel, que eles que montam a planilha pra dizer esses 10% que a gente vende, então é bem relativo aí o que a gente vai receber. E agora, o Paulo Guedes quer taxar os livros com 12%, no total da carga, com 12%. Então, rapa, é um absurdo, num país onde as pessoas não têm acesso à literatura, onde o livro é um item caro, sim, porque as pessoas, quando fazem as tiragens, não pode passar muito de 2 mil por causa dos leitores, então tem livro com tiragem de mil, livro impresso em digital com 500 cópias, 300 cópias. Aqui a gente tem um trabalho com quadrinhos também, que o quadrinho a gente tem que pagar o direito internacional, pagar a tradução, pagar a diagramação, ou seja, todo o trabalho que tem que ser feito profissional, revisão e tudo, e aí que tá o grande ganho também de ter uma editora, é você gerar emprego pra outras pessoas, não é você querer fazer tudo também, tá ligado? Então, além disso tudo, o seu Paulo Guedes ainda quer taxar o livro em 12%. No momento que o mercado, rapa, desvalorizou e caiu 48%, esses dados eu peguei com a Pan Araújo, tá ligado? Então, se você não acompanha o Instagram da Pan Araújo, entra lá, a Pan Araújo, beleza? E que é uma mina de responsa que tá sempre dando várias informações loucas, tá sempre também no corre do Sarau das Minas, beleza? Então, vamos compartilhar, vamos compartilhar pra gente resgatar o livro aí, pra poder a gente não deixar esse monstro sobretaxar o que a gente faz. E eu tô aqui, ó, na Celo Povo, na Comic Zone, ó, a gente pôs cortinas novas, ó como que tá. A mesa tá mais bacana, né? A gente sempre muda alguma coisinha, ó, cortinas novas. Tem xodó novo também, tem gente nova trabalhando aqui, tá ligado? Então, a gente vai mostrar. E ó, último quadrinho que a gente lançou até agora, o Para Coelhos. Vou mostrar a lombadinha, que o público do Thiago tá vendo a lombadinha, né? O público do Thiago, meu público aí, ó, eu gosto da lombada. Ah, sobre capa eu não vou mostrar agora não, porque tá tudo fechado. Aqui, ó, pra vocês terem ideia, é onde fica os nossos xodós aqui, ó. Os nossos xodós aqui. Eu pus a minha foto aqui por causa dos outros livros da Celo Povo aqui, ó, que fica aqui atrás protegido, tá vendo? Tá vendo? E tem um bonezinho que a gente lança. A gente inventa um monte de coisa pra... Olha o Drummond aqui, ó. Eita! Olha um Drummondzinho aí, sentado. Esses aqui são uns presentes que eu ganhei da Literatura Marginal. Bom, vamos lá. Bom, vocês já conhecem na editora o Moncarelli, certo? Moncarelli aqui, ó. Ó o Moncarelli, certo? O personagem do Mutarelli. Mas o que vocês não conhecem, que chegou a trabalhar com a gente tem menos de um mês, um pouquinho menos de um mês, é o senhor... O senhor Shalom. Davi, Shalom. Shalom. E aí, Shalom, beleza? Tranquilo. Manda um salve pra rapaziada aí. Salve, rapaziada. Força na quebrada. E vamos seguir em frente. Todo mundo se cuidando, usando álcool em gel, usando máscara. Distanciamento social, muito cuidado ao pegar um transporte público. Caso você precise. Se você não precisar trabalhar, fique em casa, por favor. Se cuide, cuide das pessoas que você ama. Certo, quebrada? É nóis. Ó, tá lendo a resposta. É louco, mano. Bom, nós estamos trabalhando aqui super protegido. Eu tô na minha mesa. Ele tá na mesa dele. O álcool dele tá aí. O meu álcool tá lá. Antes que alguém cobre aí, fala... É, meu Deus! Vocês estão... Mas não tem como ficar o dia inteiro de máscara. E a gente tá em quarentena ainda, né, rapaz? A gente só tá ficando aqui dentro. Tá ligado? E aí tem o Davi, ó. Ó o Davi aqui, ó. Oi, Davi. Oi, Davi. Olha lá o pessoal, Davi. Olha o pessoal. Olha o pessoal, Davi. Não, o Davi já se abriu que nem uma flor. Aí, Davi. Você é quebrada, mano. Você vai ficar se abrindo aí desse jeito. Carai, velho. Para com isso. Para. Tá pensando nos molequinhos de Nutella, né, mano? Você é louco. Rapaz, ó. Olha o tanto que a gente comprou de plástico bolha, mano. Gostoso. Estourar uns plásticos bolha é tudo na vida. Bom, aqui tá o estoque de paraqueiros, certo? Um pouquinho do estoque do capa preta. Aqui as encomendas que a gente tá separando. Gente, se vocês puderem fortificar essa hashtag, fortifique essa hashtag, tá ligado? Esse é o momento que o mercado editorial tá precisando muito de apoio, tá ligado? Se a gente não for uma voz que grita, esse cara vai taxar os livros. Eles odeiam poesia. Eles odeiam literatura. Eles odeiam quadrinhos. Tudo que é arte. Tudo que faça você tomar decisões melhores, inclusive políticas, tá ligado? Tudo que faça você questionar, esses caras odeiam, certo? Então tá na hora, tá na hora da gente se unir e não deixar. O mercado editorial não aguenta essa taxa. A verdade é essa. Não aguenta. Hoje o que uma editora fica de lucro é 10% de uma obra, se ela trabalhar muito redondo, se ela trabalhar muito perfeita, ela fica com a mesma cota do autor, tá ligado? Claro que se tiver mais edições, mais reimpressões, ela pode vir a ganhar mais. É com isso que a editora ganha. Mas com o público que tem, com os leitores que tem, você pode colocar tranquilamente que uma editora fica com 10% aí pra pagar tudo, pra pagar o seu aluguel, pra pagar a sua estrutura, tá ligado? Imagina 12% de taxa. O mercado não se mantém, rapa. Essa é a verdade. E eles sabem disso. O cara é um ministro que só mexe com conta, que só tem amigo dono de banco. Então vocês sabem que o cara sabe o que tá fazendo, tá ligado? Eles não tão taxando o livro simplesmente porque as pessoas do país precisam desse imposto. Eles tão taxando o livro pra destruir a indústria realmente, tá ligado? Pra dar mais um passo nisso, que parece um governo de louco, mas na verdade é um governo, sim, ausente. É um governo, sim, de disrupção, de destruição total, tá ligado? Disruptura com tudo que é cultural. Então, é... Mano, é muito louco, é muito louco. Ó, tá aqui o autógrafo do Alan Moore, que eu deixei aqui no cantinho. O primeiro negocinho do Capão Pecado. Esse aqui é a primeira vez que eu vendia fanzine, ó. A primeira vez, não. Esse aqui é o número 3 já do meu fanzine. E eu vendia nas feiras, nos eventos aí, ó. Muitos, muitos anos atrás. Olha como que eu era, cara. Aqui, ó. Olha como que eu era aqui. Esse aqui são dois amigos que estavam vendendo juntos os fanzines deles também. Ó o Herman Hesse aqui. Que é um autógrafo do Jack Kirby, certo? Bom, e é isso aí, rapa. Eu vou deixando esse vídeo aqui. Mas como... Além de mostrar um pouquinho a editora, vocês poderiam acompanhar um pouco o trabalho da gente. É mais também um desabafo, tá? Porque realmente você tá no meio de uma luta. Tá no meio de um trampo. Tentando fazer uma coisa no país totalmente viável durante uma pandemia. A gente construindo, montando a editora. E aí vem uma notícia dessa e esse governo querendo taxar mais ainda, mais ainda roubar a população. E pior que isso não regressa de forma nenhuma pra população. Beleza? Ó o Thiago ali, ó. Ah, meu amigo. Você tá pensando que só porque eu moro longe eu não participo do dia a dia da editora, não? Ah, meu amigo. Você tá muito enganado. Eu tenho... Tá ligado aquelas câmerazinhas de segurança? Pois eu sei 24 horas por dia o que é que tá rolando dentro da editora Comic Zone. Inclusive, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Ferreira, sou lá do canal Comic Zone e eu e meu sócio Ferreira tocamos a editora homônima, né? Eu moro no Canadá, mas a gente colabora de forma muito estreita, né? Acho que hoje com a tecnologia, né? Com o milagre das telecomunicações, permite que a gente consiga tocar um negócio no Brasil estando no hemisfério no outro lado do planeta, né? Então, é isso. Eu só queria dar uma passadinha aqui porque eu vi que o Ferreira tava aí mostrando o que que tá acontecendo na editora, né? Então, deixa um abraço aí pra todo mundo. E caso você ainda não esteja inscrito no canal Comic Zone, se inscreve aí pra ficar por dentro, né, do que a gente tá falando da editora. Às vezes o Ferreira fala aqui no canal dele, mas a gente também fala lá. Então, se inscreve aí nos dois canais, beleza? Beleza?